5 Curiosidades que você não sabia sobre o porco doméstico Porcos domésticos são animais muito inteligentes e são capazes de aprender tarefas complexas. Porcos domésticos são animais sociais e gostam de interagir com outros animais e humanos. Porcos domésticos são animais limpos e gostam de manter sua área de vida limpa. Porcos domésticos têm uma dieta flexível e podem comer uma variedade de alimentos, incluindo frutas, vegetais e até mesmo pequenas quantidades de carne. Porcos domésticos têm uma capacidade incrível de se adaptar a diferentes ambientes. Deixe o like e se inscreva no canal.